Olá, meu nome é Natália, eu sou professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da FACENSE e eu já vou contar para vocês um pouco da minha experiência de como as minhas disciplinas estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Ouro. Bem, de acordo com o relatório desenvolvido pela UNEP, as edificações são responsáveis por 40% do consumo de energia e um terço das emissões globais de gases de efeito estufa. Deste modo, é crucial que o futuro arquiteto e urbanista aprendam os conceitos de sustentabilidade e saibam aplicá-los durante a prática profissional. O objetivo, portanto, é formar arquitetos e urbanistas responsáveis e comprometidos com as práticas sustentáveis. Para tal, eu apliquei durante a minha disciplina de Arquitetura Digital a metodologia de ensino da abordagem de ensino baseada em problema, na qual, inicialmente, os alunos tiveram contato com os conceitos de conforto e inovação para depois se depararem com um problema e aplicarem aqueles conceitos na prática. Para a implementação deste método, foi necessária a integração entre disciplinas e a colaboração entre os docentes, através da comunicação constante focada principalmente na aprendizagem do aluno. Os alunos desenvolveram uma fachada performativa, em que a edificação, a fachada, ela responde automaticamente ao meio ambiente. Para tal, foi necessário que eles aprendessem a linguagem de programação visual. Para isso, eu utilizei o método de aula invertida, em que os alunos, eles tinham contato com o conteúdo durante a semana, ou seja, durante o período não presencial, e durante a aula telepresencial, eles então teriam que aplicar aquele conteúdo ensinado em uma tarefa, que era desenvolvida durante o horário de aula. Como resultado, os alunos desenvolveram projetos muito interessantes. Muitos alunos optaram por trabalhar com a iluminação natural, de modo que, quando a fachada recebesse muita radiação solar direta, ela deveria fechar automaticamente. Caso haja menor incidência de radiação solar, ela deveria abrir automaticamente. A fachada performativa, ela permitirá redução do consumo de energia e propiciará maior conforto aos usuários da edificação. Se construída, a fachada poderia ter sensores para captar o nível de incidência solar daquela fachada e sistemas mecânicos para abrir e fechar automaticamente os módulos que compõem a fachada. Como principal dificuldade, salienta a resistência inicial dos alunos em arquitetura de aprender uma nova linguagem de programação. Entretanto, ao final, eles conseguiram aprender, conseguiram desenvolver o projeto e ficaram muito felizes com os resultados alcançados. A formação de futuros profissionais ambientalmente conscientes e que saibam utilizar os recursos tecnológicos no projeto arquitetônico é crucial para o futuro profissional que vai atuar junto à indústria 4.0. Esta disciplina está alinhada aos seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável 4. Educação de qualidade 7. Energia limpa e acessível 11. Cidades e comunidades sustentáveis 12. Consumo e produção responsáveis e 17. Parcerias e meios de implementação Muito obrigada pela atenção de todos.